Então galera, é nóis por aqui Shazam aqui na área Pra vocês aqui Mais uma vez aí Primeiro vídeo aí no caminhão, né O pessoal tava perguntando aí Poxa, agora que você pegou o caminhão Não vai fazer os vídeos, né Mas é que é assim Galera, né Nunca tinha sido caminhoneiro aqui na Europa Então continente novo Rota nova Então Eu falei, bom, vou pegar umas mães Assim, mais da rota, né Pra depois começar a fazer vídeo aí pra galera, né Devagarzinho Vou tentar fazer um vídeo aí por semana Aí, né Tá postando aí pra vocês aí Tamo aqui chegando em Londres, né Hoje é primeiro de maio, né Seriado aí no Brasil E no resto da Europa Aqui na Inglaterra não é Então aqui a gente pode rodar, né Porque lá na Europa não França, Espanha Os caminhão Pode rodar Acho que só as câmeras frias Tenho certeza O meu é Cider Eu não pode Aí eu tô descendo pra New Haven, né Que eu vou atravessar o barco meia-noite E daí Eu tô vindo de Manchester, né Posei ali perto de Birmingham Fiz 11 horas Aí agora eu vou Descer pra New Haven Aí eu vou atravessar de madrugada o barco 6 horas da manhã do horário da França Que é uma hora a mais que na Inglaterra, né Portugal Aí eu vou sair lá do outro lado E eu vou poder acelerar Que já é quarta-feira, né Aí Tô descendo pra Portugal E já faz Quarenta e pouco dia que eu saí de casa, né Eu que quis ficar mais dia fora, né Tem gente que fica 15 dias fora Outros fica 20 Outros fica 30 Eu tô quarenta e pouco dia fora, né Agora eu desci embora Mas Graças a Deus tá correndo tudo bem, né Porque Eu optei por não viajar com ninguém, né Eu optei por pegar o caminhão e sair viajar sozinho Viajar sem conhecer as rotas, né Porque Às vezes a gente vai com alguém Mas não anda tudo, né Então Pensei, bom Já que se for pra se perder Acabar se perdendo Acontecer alguma coisa, né Já tem que já meter a cara sozinho Mas graças a Deus, né Não deu nenhum problema nos quarenta dias, né Tem feito as rotas certinho A empresa dá um plano de rota, né Às vezes tem que desviar as portagens Aí tem os planos de hospedagem, né Como eu falo no Brasil Aí tem os planos de rota certinho, né Assim como alguns viram aí nas fotos aí Nós estamos no Actros MP4, né Aqui no Actros MP4 É um 1845, né 450 cavalos Euro 6 Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês aí Mostrando o interior certo Agora é porque Tem bastante coisa minha aqui Que eu tô levando lá pra Portugal Que tava na casa da minha mãe, né Aí agora tá bem cheio de coisa aqui Mas depois eu vou fazer uns vídeos pra vocês Tô chegando em Londres aqui Falta 11km pra pegar a M25 E... Vou atornar a M25 Depois pegar pra New Haven Mas já tá um tráfego aqui Já vim pegando lá de cima tráfego Tô com 1h22 de condução Posso fazer 4 horas e meia Tem que fazer um intervalo de 45 minutos Depois umas 4 horas e meia, né Mas duas vezes na semana Nós podemos fazer 10 horas, né Isso aí eu vou fazer um outro vídeo pra vocês Mostrando o tacógrafo Né, que aqui não é igual o Brasil de papel É de cartão, né Dá pra imprimir Tudo que fez um dia, né Os dias anteriores Então a gente tem que cuidar muito aqui Com o horário, galera Essa parte que muda com o Brasil, né No Brasil você fala assim Ah, eu vou sair de tal lugar Vou até tal lugar Vou parar no posto e tal Vou dormir e tal Não sei o que Se pegar um trânsito Alguma coisa Não dá nada, né Agora aqui não Aqui tem que ser Tem que ser tudo certo Entendeu Aqui tem que fazer os horários certos As pausas certas Não é pela empresa É por causa da polícia mesmo Entendeu A polícia Se ela pegar Dá multa Multa grande Às vezes Essas 4 horas e meia Igual eu vi um caso no Facebook O cara andou 4 horas e 31 Deu 500 e pouco Euro de multa, né Então Tem que ficar esperto, né O salário já não é muito bom em Portugal Aí você fica levando multa Então tem que Ficar ligeiro, né Aí tô filmando aqui com o celular, né Galera Por isso que não tá muito bom Mas mais pra frente, né Eu pretendo fazer mais vídeo, né Aí Quero ver se eu compro o GoPro, né Mas por enquanto não vai se virando no celular mesmo, né Escutando o CD do DJ Wagner Que o Mike Pintura 2018, hein Tá show, hein Então Mas graças a Deus Tá correndo bem, galera Eu vou O outro celular meu Dá pra filmar Câmbio da frente e de trás Esse aqui já não dá, né Então eu tenho que pausar o vídeo E depois eu colo tudo num vídeo só Aí vou filmar pra vocês Um pouco aqui a estrada aqui, né Pra vocês verem o movimento aqui da Inglaterra Que Como vocês Devem estar percebendo O volante aqui do caminhão é igual do Brasil É do lado esquerdo Porque o caminhão é de Portugal Uma empresa de Portugal Aí aqui na Inglaterra Eu fico andando Pro lado do acostamento, né Porque aí na Inglaterra O volante é do lado direito Então Quando a gente tá na Igual eu tô aqui numa rodovia Que é Quatro faixas, né Tipo, não parece tanta Você não sente tanta diferença Mas quando nós estamos Tipo, nas nacionais Que chamam em Portugal, né Que é uma que vai Outra que vem igual do Brasil Aí você fica dirigindo Pro lado do acostamento, entendeu É meio estranho Eu, tipo assim Não estranhei muito Porque Joguei muito o Eurotruque Igual vocês viam, né O simulador, né E Nunca tinha dirigido caminhão aqui Mas Como eu dirigi muito carro Aqui na Inglaterra, né Então 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 pra mim Foi de boa Mas geralmente As pessoas estranham, entendeu Às vezes eu vou Atropassar um caminhão Aqui na Inglaterra Eu passo do lado Do motorista, né Ficou um do lado Do outro aqui, né Mas Graças a Deus Tá correndo tudo bem, né Depois quero estar fazendo Mais vídeo pra vocês aí, né Devagarzinho aí O pessoal que, né Tem Tem vontade de saber Como é que fora, né Tudo, né Já tem bastante gente Que faz vídeo também, né Então é E também as lives Também As lives Sempre montei meu computador Igual Alguns de vocês Devem ter visto lá no Facebook Né Eu montei meu computador de volta Vai ficar lá na minha mãe, né Que eu moro em Portugal, né Meus pais moram na Inglaterra Aí vou deixar ali montado Quando eu for na minha mãe Descer de ir na minha mãe Eu faço live pra vocês Graças a Deus Os computadores Ficou um ano parado ali E pegou de boa, né Computador bom Tudo certinho Volante Até assustei Porque eu esqueci Que o volante Tem que ligar na tomada E Na hora eu falei Ué, não tá funcionando o volante Aí eu lembrei Que tinha que ligar na tomada Tinha um fio da energia, né Mas Eu tô muito feliz, né Agradecer muito a Deus, né As pessoas que me ajudaram também, né Esse um ano passou Que eu fui pro Portugal Cheguei a achar Que eu ia voltar pro Brasil, né Que também não é fácil O problema, assim As pessoas tem mania De achar que Portugal é Fácil lá Porque, ah É um Brasil melhorado Portugal é amigo do Brasil Que eu vou chegar lá Já vou pegar um caminhão Pra trabalhar Não é bem assim não, galera Lá é Como diz a bocada É escura lá, entendeu Lá também não é fácil, não Até você conseguir Pegar uma residência Tudo Né E Deus abençoou Que eu consegui pegar raco Mas eu tive que ir no Brasil No final do ano passado Eu fiquei 70 dias no Brasil Buscar um dia isso no Brasil Tive bastante gasto, né Passagem Tudo, né Então é Tem que investir dinheiro Às vezes a pessoa fala Não, só vou pro Portugal Levo um pouquinho de dinheiro Lógico Melhorou agora Tá mais fácil legalizar lá Do que antes Mas mesmo assim Tá enrolado, né A residência chega a demorar De um ano a dois anos Pra sair, né Então Mas pronto Voltando pro O que é caminhão, né Eu tô com o Sider O Cavalinho é 4x2, né Na Europa A maioria dos caminhões É 4x2, né Aqui na Inglaterra Que tem trucado, né Só que é dois eixos direcional, né É o da frente Aí o que seria da tração no Brasil É o direcional E atrás o da tração Mas na Europa Geralmente é mais 4x2 Você vê De repente do nada Você vê um FH 750 No topo, né Coisa que no Brasil é absurdo, né Então É Carreta é três eixos, né As carreta que você estranha Que o peito da carreta É mais perto da cabine Então quando você vai Tipo entrar no meio De dois caminhões Assim Pra pôr o caminhão Essas coisas assim Você tem que Cuidar bem, entendeu Pode pegar o peito da carreta Na outra carreta Ele rouba bem, entendeu Tipo igual Acho que tipo igual Segonha aí no Brasil, né Então Tem que cuidar bem Mas de resto As carreta Nossa Aqui igual eu falo O caminhão aqui Na Europa é pra todos Por isso que a gente vê Muito casos de pessoas Que nunca tinham Entrado dentro de um caminhão No Brasil E aqui na Europa Trabalha de caminhão, né Faz as carteiras Tudo e Né Que nem Esse aqui é um caminhão automático Doze marchas O caminhão tem ABS Na carreta também Os freios da carreta Tem a disco Do outro carro, né Disco Do cavalinho Retarder 5 estágio Entendeu É igual que Quando eu fui pra sair viajar Eles falaram assim Ó Tem Acho que é Pirineus Pirineus Lá que chama lá Na Espanha, né Que é uma serra lá Que tem esse logo Cuidado lá no Pirineus Lá que, né É perigoso Agora no Brasil Sim que a serra É perigosa Não, porque você desce Não só no resider A seguir Mantenha-se à direita E Segura Nem precisa pisar no freio Entendeu Então aqui É tudo Tudo mais fácil Comparado com o Brasil É igual eu falo É mais fácil Trazer um Motorista do Brasil Pra virar motorista Aqui Do que levar Tipo um daqui da Europa Pro Brasil, né Pode O cara vai fazer igual Aqui e acaba se matando Né Que lá é No Brasil É complicado, né Aqui como eu trabalhei Trabalhei com aquela Scania 400, né 2004 A Vanderlei É 37 mil quilos Aqui o pessoal Tem mania de estar Com 20 mil quilos Falar que tá pesado Andava com 37 Sem retarger Sem nada, né Descia a serra Tudo ia pro Nordeste Então aqui é muito mais fácil Aqui Por isso que você vê Tem muito casal também Trabalho de caminhão Até pras mulheres É mais fácil compreender, né Aqui é É mais fácil, galera Aqui é Pra pessoa aprender a dirigir Caminhão aqui Já é bem mais fácil Tudo mais moderno Entendeu E... Pronto É uma viagem Da Inglaterra pra Portugal É 3 dias, né Da Espanha Pra Inglaterra é 2 Já teve semana De eu sair lá de Barcelona Na Espanha E... Saí na segunda Vim aqui pra Swindon Na Inglaterra Na Peçada de Parque Na sexta-feira Tá de volta Na... Descarregada Na sexta-feira Tá de volta Na... Na Espanha, né Barcelona, né Então... As estradas São boas também, né As estradas São meio boas, né É... Tipo assim No Brasil Você sai viajar Quem é do trecho Sabe, né Você não sabe Se você vai voltar Pra casa, né Você sai Mas você não sabe Se você volta Né Aqui não Aqui você sai Com segurança, né Tem ladrão Aqui tem Mas é... Pra roubar diesel Essas coisas, entendeu Quem entra dentro Da tua cabine Que revolve, né Igual no Brasil Pra querer te roubar dinheiro Não, eles gostam de roubar aqui É... Igual Portugal fala Gasol, né Diesel, né O que eles gostam De roubar aqui mesmo É diesel Agora eu vou pegar F25 aqui Aí eu vou virar a câmera Ali pra vocês, né Vocês já devem estar cansado De ver minha carona aqui Né E... Pronto Igual eu falei, né Tentar estar fazendo Pelo menos um vídeo Por semana, né Que é bem corrido também, né Galera Eu tenho que andar Os quilômetros, né Quando eu faço 9 horas de condução Eu ando 650 quilômetros No máximo Quando eu faço 10 eu consigo andar É 600 650 680 Mais ou menos assim, né Quando eu faço 10 eu ando 730 750 quilômetros Porque o meu caminhão Ele corta no 85 Deu 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 Que vai Ser Deu 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 Não sei Que esse negócio Preto Que tá aqui No celular Que a sombra Eu acho Deixa eu ver É alguma coisa Que tá aí Então, mas é Aqui é M25 São quatro faixas Aí, né É a que contorna Londres, né Ela contorna Londres Faz a volta Em Londres Entendeu Do outro lado Seguindo No sentido Norte Você Passa Por um túnel Dois túneis Assim, sabe Um do lado Do outro Assim, né Que vai, né Aí é pago, né Aí do outro lado É a ponte Que só vem Entendeu Então Agora desse lado Aqui Que é o Nitro Que passa pelo Aeroporto, né Essa mancha Eu não sei Que que é não Galera Deve ser Alguma coisa Deve tá sujo O para-brisa Mas pronto Tá bom Dá pra vocês Verem um pouco A estrada Aí Desse lado Aqui não É só Só a estrada Tem ponte Não tem estúdio Não tem nada E aqui a gente Costuma pegar Muito trânsito Entendeu Pega trânsito O que mais Aqui Entendeu Você Vira e mexe Você Gasta Que nem quando Eu tô indo Com a Bírmiga Lá Eu Gasto mais tempo Aqui na M25 Do que na Na M1 Entendeu Agora o cavalinho Vai tropassar Nós Um Dafero 6 510 Dafero 510 Daquele estilo Inglês Trucado Mas Com o eixo Direcional Agora vou mudar De faixa Ali Porque Tem que continuar A gente tem que cuidar Muito aqui Por causa do Volante ser do outro lado Por causa do meu camelo Aqui Quando a gente vai mudar De faixa Galera Porque é muito Perigoso Porque tem uns Pontos cegos Então você É muito fácil Se você não cuidar Você pegar um carro Entendeu Então o que eu posso Usar de retrovisor Para tentar me Enxergar ali Que nem Esse da frente Ali Que tem Tem o Que a gente Fala que é o de Meio fio Ali em cima Ali também Então tem que estar Focadão Nos Retrovisor Nem sei se a minha voz Vai sair embaixo No vídeo Entendeu Depois eu vou Usar um fone De ouvido Com o microfone Fica mais fácil Para vocês Estarem escutando Mais devagarzinho A gente vai fazendo vídeo Eu quero fazer vídeo Na França Quero fazer vídeo Na Espanha Para vocês A Espanha É muito bonita Entendeu A Espanha É bem bonita E Portugal também Mas tudo Que eu estou achando Que eu achei mais bonito Foi a Espanha A França A França é parecida Com a Inglaterra Essas casas A vegetação Tudo Que nem hoje Está um dia de sol Que na Inglaterra Está bom Entendeu Hoje aqui está bom Está gostoso Mas Ontem de manhã Estava frio Fiz uma descarga Descarreguei Lá em Prêmica Lá na Jaguar Depois subi Para Para perto De Sheffield Carreguei 21 pallet E depois fui Para perto De Manchester Carregar mais 5 Mas Hoje está melhor O tempo Esse final de semana Eu passei minhas 45 horas Com os meus pais Graças a Deus Deu certo Para matar a saudade deles Sempre que der Que eu estou vindo Para cá A gente não Aventura A gente se vê Nem que for um pouco Nem que for um pouquinho Mas a gente Está se vendo Aí agora Estou doido Para voltar embora 40 e poucos dias Sem ver a esposa Ou filho Mas depois eu vou Vou experimentar Ficar 30 dias Fora só Para ver como é 40 dias Não compensa não Tem que ser No máximo 30 E outra coisa Que muda aqui também O caminhão em quilômetros Para Deus Para Deus Deus abençoar Está vindo morar aqui Mas só de poder Estar vindo aqui Eu fico muito feliz Está vendo meus pais Fiquei um ano Sem ver eles agora Eu estava em Portugal Graças a Deus Deu tudo certo Conseguimos Resolver Todos os problemas E teve um momento Que eu cheguei a achar Que eu ia voltar para o Brasil Sem nosso Está difícil Mas graças a Deus Cheguei até a ficar de zóio Conversar com os colegas Como é que está o Brasil Como é que está As transportadoras E tal E Graças a Deus Tudo deu certo Estou vivendo o sonho Que eu sonhei Há tanto tempo Quero a gente poder Trabalhar de caminhão Aqui Fui para o Brasil Pela vez Fiz as carteiras Tudo Mas ficava sonhando Quem sabe Deus abençoe um dia De eu Trabalhar de caminhão Na Europa Deus escutou E graças a Deus Estamos aqui Estou dando o tempo certo De Deus Então É isso que eu falo A molecada nova Que quer ser caminhoneiro Mas tem que fazer As carteiras Tendo fé em Deus Tudo dá certo Todas as coisas Vão se encaixando Quando vai ver Já está com a carteira Na mão É um processo Que não tem escapatória Eu também lembro Quando não tinha Nenhuma carteira Até meus 19 anos Eu não tinha Nenhuma carteira Ainda no Brasil Então fiz tudo certinho A B Depois fiz a C Depois fiz a E Tudo tem o tempinho certo 50 milhas por hora Está falando ali Que tem fila à frente Em amarelo E 50 milhas por hora E dá uns 80 quilômetros Por hora Aqui não tem escapatória Aqui é É tráfego mesmo Até que está bom Hoje Entendeu Agora eu tenho 69 quilômetros Para poder entrar Na próxima entrada Vai em 23 sul Então com certeza Nesses 69 quilômetros Ainda vai pegar Um Bom tráfego Eu não vou fazer o vídeo Muito longo Porque Depois para carregar Lá na internet Apesar que Ali no A vem O Wi-Fi é bom Agora eu tenho Também Um aparelhinho Para ter Wi-Fi No caminhão Mas aí não pode Gastar muito Para não ficar caro É 2 de 10 GB 20 GB De internet Mas Eu não consegui Achar um jeito De ver Quanto está gastando Então eu tenho Que cuidar Se não passa Mas Graças a Deus Está aí tudo bem Eu quero Depois comprar A GoPro Eu acho muito legal Colocar a GoPro Aqui Tipo assim Não sei se é um boneco Eles colocam A GoPro Entendeu Fica estilo O Aerotruque Você vê o painel Do caminhão Tudo A mesma visão Que a pessoa Que está dirigindo Tem Esse daí É bom para acampar Essas caçambas Aqui da Inglaterra Que andam pesadas É quarto eixo Pode esperar Os outros 315 nelas E as bichonas Andam pesadas Aí você vê Voo 540 Essas caçambinhas Quarto eixo Aqui já pode andar 60 Aqui eu vou andar Um pouco mais Mas 60 Meu caminhão Já não dá Nessas caçambilhas Ele já não dá Mas pronto galera Vou ver se eu arrumou GoPro Mais para frente Por enquanto Ainda vai quebrando galho Aí no celular Mesmo E Vamos comprar GoPro E vai ficar show Tá fazendo vídeo Devagarzinho Aí E quando der Vamos fazer as lives Lá no Facebook Lá no computador Eu tava tão cansado Pessoal Vou falar pra vocês De dirigir caminhão Que Eu cheguei lá no computador Só montei o computador mesmo Liguei o Eurotruque Pra ver Até admirei os gráficos Porque lá em Portugal Eu tava usando Notebook Fraco Pra jogar com o gráfico Tudo no baixo É aquele computador meu É bom Dá pra usar tudo no máximo O gráfico Falei Nossa Top pra caramba Mas nem joguei Pessoal Falar pra vocês Que Pra dizer que não Dei uma puxadinha Na Scania Nova ali Né Uma voltinha no quarteirão Lá só pra ver E A gente já desliguei Também é muito corrido o tempo Né E Aproveitar Aproveitei Ficar mais com meus pais Né Mas tá show O Eurotruque Eu Abaixei a A versão beta Né Tem as mangueirinhas De conectar com a carreta Tudo Né Achei show pra caramba Mas é isso aí galera Vou finalizar o vídeo aí Né Vou ver se eu coloco Esse vídeo no youtube E Coloco também lá Na minha Na página lá Né Shazam na estrada No Youtube Shazam na estrada Sempre que der Tá postando um vídeo aí Pra galera aí Né Vocês vai conhecendo O tal do Europa Né Vai vendo como é que é A verdadeira Europa Né Beleza galera Fica com Deus aí Forte abraço aí E E Nós vai Tocando terror aqui Pra Amanhã botar pra acelerar Lá no barco Lá atravessar do outro lado No barquinho França é o que liga Depois Espanha Depois Portugal É o fim É o fim Itinerário Descarregar o carrão É pra casa Né E o som do vaguinho Ó Ó Ó Pode со Pintíssimo Pintíssimo Cara é de Osasso Pintíssimo Ó Ó O Na Rua É GQR Ele é de Americana E Ó Ó Né Ó Ó Ó Galera que apresenta a terceira região do Rio Grande do Sul E o Djalma Fogasta, tá por aí? Segundo Djalma Fogasta, juntamente com a maquinata ali, toda a galera, Miguel E a cara do Jeminha, tá por aí? Galera também da equipe Truque aí, da equipe Truque, Rio de Janeiro, hein? Vai usar macaxi, Miguel Olha essa geléia, ainda bate bom E o punheta, tá por aí, vai vendo, ó, tá foda o manual Gente, ele vai flotear na boquinha aí, viu? Viu, Seninha, depois se você... Igual eu falei aí, galera, ó, agora o tráfego começa Agora vai longo esse tráfego aqui Até 62 planos pra M23, né? Mas é isso aí, galera, finalizar o vídeo aqui Depois a gente vai fazendo mais aí pra vocês aí, beleza? Abração, fiquem com Deus aí E vai continuando aqui a viagem Tudo de bom pra vocês aí Fiquem com Deus Fui Fui A CIDADE NO BRASIL